Oi oi gente, bem com vocês, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é como ter um caderno bonito e organizado em 2022. Hoje eu vou dar umas dicas essenciais para vocês colocarem em prática, porque colocando em prática vai dar tudo bem certinho e vamos lá. Então gente, como primeira dica eu recomendo vocês terem canetas pretas, porque o caderno fica muito mais organizadinho, muito mais arrumadinho e eu acho que deixa totalmente outro toque para o caderno. Eu tenho esse potinho aqui, então eu deixo nele todas as minhas canetas pretas, no caso aqui é branca, mas todas as minhas canetas pretas estão aqui nesse potinho e são as melhores que eu tenho, eu deixo todas aqui, são perfeitas. Eu vou dar algumas recomendações agora de canetas para vocês. Ah, mas Ju, mas por que eu não posso usar caneta azul? Por que eu não posso usar uma caneta tipo verde? Não é que você não pode usar, mas para um caderno ficar bonito, organizado, padronizado, eu recomendo muito mais que você use canetas pretas. São cores básicas e consequentemente seu caderno vai ficar muito mais harmônico e vai combinar com qualquer outra cor que você coloque na hora de você fazer um desenho, ou você fazer um título, uma decoração, enfim. Separei aqui quatro tipos de canetas diferentes, quero que vocês ignorem meus dedos porque eu estava gravando com todos para o TikTok. Bom, primeiramente eu separei quatro tipos diferentes de canetas, então aqui tem cada uma preta diferente. Essa aqui, por exemplo, é uma caneta de tinta Nankin, que eu venho recomendar para vocês. Essa aqui é caneta esferográfica. Essa aqui é caneta em gel. E essa aqui que é uma caneta brush. Então agora vamos lá que eu vou mostrar para vocês o pin test delas, para vocês verem como é que elas são. Vamos lá, essa aí é a Nankin, no caso a Unipin, a tinta Nankin 0.4. Ela é muito, muito boa, a única coisa ruim é que ela acaba ficando com a pontinha um pouquinho mais quadrada, mas fora isso ela é muito, muito boa. De caneta esferográfica, como eu falei para vocês, temos a CIS, ela é muito, muito boa também, ela desliza super bem. Nossa gente, uma das melhores canetas que eu já testei, ela não falha, é perfeita. De caneta em gel também temos a da CIS. A única coisa ruim dela é que dependendo da folha do seu papel, ela acaba travando e meio que falhando, mas na realidade ela só depende. Porque, por exemplo, quando eu vou escrever na folha do papel do caderno, ela já vai mais um pouquinho. Porém, quando eu vou tentar escrever, tipo, num caderno que tem folha amarela, digamos assim, ela já trava, é meio estranho isso, mas enfim. E agora, quem sabe fazer brush lettering, temos também a CIS, não, CIS não, gente, Pintel Touch, que no caso essa caneta brush maravilhosa, uma das melhores canetas que eu já testei. Ela não desfia de jeito nenhum, a ponta dela é super fininha e até que ela, tipo, tem um preço relativamente bom, comparado com as brushes. Quero que vocês me perdoem se minhas vozes estiverem assim, um pouquinho estranhas, é por conta que eu estou gravando esse vídeo na hora que eu vou postar ele, praticamente. Grava não, né? Narrando. Então, eu acabei de acordar pra vocês terem noção e tô aqui editando pra vocês. Mas é isso, continuando. A próxima dica é você ter um color code. Mas, Ju, como assim? O que é isso? Por quê? Quando? Onde? Enfim. Bom, basicamente, você tendo um color code, você consegue deixar o seu caderno muito mais organizado e você batendo o olho naquela cor ali, você vai saber qual matéria é aquilo e, nossa, fica perfeitinho, porque cada um fica bem, digamos que, padronizado. E aí, basicamente, você vai escrever todas as matérias que você tem, eu só fiz aí um exemplo. Mas, por exemplo, matemática. Você estipulou com azul pra matemática. Então, quando você vai fazer uma anotação, você só pode usar azul, digamos. Você pode usar também outras cores, porém, é importante que o azul se destaque ali naquela anotação, porque assim você vai saber identificar se a matéria é matemática, se é ciências, enfim, digamos assim. Agora, vamos para algumas ideias de títulos. Então, eu vou ensinar até títulos, assim, pra os meninos usarem, porque às vezes você pensa assim, Ah, eu não gosto desse título, fica muito frufruzinho. Então, eu vou ensinar aqui pra vocês uma ideia muito legal também. A primeira ideia é muito simples, você vai escrever título normalmente, com uma caneta normal, no caso, o título da matéria, né? E aí, com o marca-texto, você vai fazer meio que essas galhinhas do lado. No caso, se vocês não gostarem, vocês podem fazer de outra forma. Essa aí é a outra ideia, que vocês vão fazer título normal agora com o marca-texto. E por cima, vocês vão usar a canetinha pra fazer, tipo, uma sombra. Esse título fica muito lindo e dá um ar muito bom pro caderno, eu super recomendo pra vocês. Próxima ideia é você fazer um lettering normal, que eu também super apoio, eu sempre faço. E você pode fazer ele com o marca-texto também. Última ideia, você vai escrever com o marca-texto em caixa alta. E aí, no centro da palavra, você vai escrever com caneta preta, só que em cursivo. Agora vamos aprender uma ideia de banner maravilhosa pra quem não tem post-it, ou só pra caso você esquecer o post-it, ou não goste de usar dessa forma, enfim. Fica muito lindo e é super fácil de fazer. Com o marca-texto, você vai fazer um quadradinho, vai colorir ele. E aí, com a caneta preta, você vai fazer, tipo, arames de um caderno. É só fazer pontinhos e depois é só ligar como se fosse um aramezinho. Nossa, gente, fica muito, muito, muito lindo. E aí, vai outra ideia. Eu acho que uma das coisas que mais muda assim no caderno, sem dúvida, é a letra que você escreve. Então, agora eu vou ensinar o alfabeto agora pra vocês mudarem. Caso a sua escola, ou caso você não goste de mudar, não queira mudar, você pode estar usando letra cursiva também. Ou você pode só dar uma melhoradinha, ver que precisa mudar, dar uma complementada nela. Mas caso você queira mudar de letra, está aí o alfabeto pra vocês. Eu mudei essa letra quando eu tava no sétimo, indo pro oitavo ano. E, nossa, foi a melhor decisão que eu fiz. No início, eu fiquei com muito medo, porque eu não sabia se eu podia usar, não sabia como é que ia ficar, se eu esqueci minha letra cursiva, como é que ia fazer. Mas deu tudo certo, a letra cursiva continua intacta. E essa aí, que é a letra de computador, pelo menos eu chamo assim, você pode fazer de várias formas. Você pode fazer ela mais redondinha, mais quadradinha, mais esticada, mais lateral. Enfim, tem várias opções. Você vai moldando conforme é realmente a sua letra. E aí, tá o meu alfabeto cursivo, caso você também queira se inspirar, caso você também queira saber como é que fica. Algumas letras mudaram, desde que eu troquei de letra, porque, por exemplo, algumas como o M, eu uso como se fosse em letra. E eu já tentei escrever em letra, em só cursiva, só que, gente, é muito difícil. Eu não sei se deu pra entender. Mas o estilo que eu faço na letra pro letra, no caso, é diferente da letra cursiva. Eu não uso exatamente o mesmo alfabeto. Então, eu já tentei usar o alfabeto do letra na letra cursiva, só que demora muito e fica muito lindo. Porém, demora bastante. Eu teria que treinar muito, muito mesmo. E aí, no lado esquerdo, eu fiz pra vocês a letra minúscula e, do lado direito, a letra maiúscula, pra vocês verem certinho como é a diferença de cada um. Prontinho, agora é só você treinar e seu caderno vai ficar perfeito. Coloca essas dicas em prática e me conta aqui depois nos comentários. É isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixem o seu like, se inscrevam aqui no canal, ativam o sininho pra você não perder nenhum vídeo e também me seguem lá nas minhas outras redes sociais. Eu vou amar ver esse caderno perfeito. É isso, beijão!